Fala, pessoal! Cês tão bom? Após ataques de Lil Xanin, Leleu Coceira se reuniu com o Chupacabra para revidar seus ataques. Segundo Leleu, não é para perdoar nenhum gatuno. Logo, Romeu Pulguinha já fez sua primeira vítima. Floquinho também não perdoou e deu logo um direto em Alfredinho sem linguiça. Meia-noite não perdoou o Garfield e logo já meteu-lhe o dente, levando o Garfield a óbito. Alfredinho ficou triste, chorou muito e parece não acreditar que perdeu seu companheiro. Mas ele disse que isso não vai ficar assim e reuniu os gatunos para treinar e vingar a morte de Garfield. Com muita garra, levantaram todos os dias às cinco da manhã para treinar na mansão Maromba. Veja, treinaram até boxe e capoeira, agora é a hora da vingança.